Agora, meus amores, eu vou explicar para vocês três atividades que iremos trabalhar hoje no nosso livro ONG. Primeiro, eu vou falar da atividade da página 39, que traz o tema Lá Vem Cantoria. Isso mesmo! Você aprendeu a canção A Ciranda da Cigarra e da Formiga. Então, peça para a mamãe, o papai ou algum outro adulto colocarem aí para vocês ouvirem e dançarem a canção A Ciranda da Cigarra e da Formiga no nosso CD ângulo da faixa 11. Combinado? Depois que vocês ouvirem essa canção, acompanhando os versos que estão registrados nesta página, vocês vão ter que procurar, tá? Nos versos, a palavra cigarra e circular. Isso mesmo! Essa palavrinha aqui, ó. Cigarra, tá? Procure e circule aqui nos versos. Depois, quantas vezes a palavra cigarra aparece na letra da canção? Depois que vocês identificarem, circularem, contem e registrem aqui embaixo para mim quantas vezes, tá? A palavra cigarra aparece. Combinado? Agora, vamos falar da página 40, que traz o tema A Conversa da Cigarra e da Formiga. Olha, que legal! Na canção A Ciranda da Cigarra e da Formiga, os dois personagens conversam. Imagine uma conversa entre a cigarra e a formiga e escreva nos balões o que cada personagem está falando nessa conversa. Então, meus amores, com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto, né? É claro, vocês vão ter que preencher aqui nos balões, em cada balão, a fala da cigarra e a fala da formiga. Mas, vocês vão ter que imaginar, tá? Essa fala. Vamos lá, vamos ver aqui, Tia Priscila. Bom, eu imagino que a cigarra esteja falando assim com a formiga. Vem, vamos cantar? A cigarra chamando a formiga para cantar. E a formiga falando assim para a cigarra, não posso, preciso trabalhar, tá? Então, meus amores, escolham aí, vocês, imaginem aí, do jeitinho de vocês, a fala de cada personagem e escrevam aqui, tá? Também do jeitinho de vocês. Combinado? Então, ó, caprichem aí. E agora, para finalizarmos, com a página 41, com o tema O Frio Está Chegando. Usando o lápis, indique o caminho que a formiga deve fazer para chegar ao formigueiro. Então, aqui está a formiga, ela, ó, precisa chegar ao formigueiro. Então, combinado, com o lápis de escrever, ajude a formiga a chegar até o formigueiro. Então, meus amores, caprichem, façam aí, porque depois eu quero ver, tá? Beijos e até amanhã no nosso encontro especial. Tchau! Tchau!